Fala aí galera, tudo bem? Eu sou Francisco Porfirio, sou professor de Filosofia e na aula de hoje a gente vai falar de um tema interessante, porque é justamente uma mudança de concepção entre os antigos, entre os medievais e os renascentistas. A gente vai ver que os antigos e os medievais, eles tinham uma noção de universo como algo finito, fechado. Já os renascentistas começam a adotar uma noção, uma concepção de universo como algo em expansão, algo infinito. Bom pessoal, a gente tem que fazer um primeiro movimento lá na filosofia grega antiga. Os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados em fazer uma cosmologia, chamada cosmologia grega, que seria entender qual que seria a origem do universo, né? A partir de formulações racionais partidas da observação. Eles entenderam então que o universo seria um todo, tá? O universo seria algo, um todo mesmo com delimitações, dividido em partes, que seriam os seres, cada ser do universo. Todos os sujeitos e todos esses seres, eles estavam assujeitados, eles estavam sujeitados à chamada lei natural, a lei da natureza, tá? Essa lei da natureza seriam as, por exemplo, a gente pode resumir como as leis físicas, por exemplo, as leis descobertas pelas ciências da natureza, que determinam que cada corpo presente no universo deve agir de tal e tal maneira. Já os medievais do chamado período escolástico também vão fazer uma espécie de cosmologia com a visão cristã, né? Eles vão pegar, tentar fundamentar a gênese, a origem do universo em teorias mais racionais. Eles vão, só que eles vão partir principalmente de duas visões, teocentrismo, né? Uma espécie de teocentrismo de Deus como centro, como a origem de todo o universo, mas eles também acabam recaindo meio que de maneira inconsciente em um antropocentrismo, não por acreditar que o homem, que o ser humano, ocuparia esse lugar de Deus, mas por pensar em um ser humano como algo diferente, como um ser diferente de todos os outros seres da natureza, justamente porque o ser humano era racional. Então é preciso notar que dessa cosmologia cristã, nós temos uma diferenciação do ser humano para os demais animais, né? Diferenciar o ser humano separado daquela categoria de outros animais. E nós devemos observar também que há uma fonte do conhecimento retirada da verdade revelada, né? Revelada por quem? Por quê? Pelo evangelho, ou seja, pelas escrituras sagradas. O que há de comum entre essas duas concepções? Primeiro, uma noção de universo fechado, finito, né? Que tem delimitações. E segundo, essa noção de causa, né? De um motor que geraria um universo, que teria criado todo o universo, que seria para os antigos o que eles chamaram de motor imóvel, ou para os cristãos medievais, a noção de Deus, né? Deus como criador de tudo. Pessoal, com o advento do renascimento, né? Resultado aí de uma nova classe econômica que surgiu e se fortaleceu, a burguesia, da atividade econômica, das navegações, etc. Nós tivemos uma expansão, um crescimento do ceticismo renascentista e moderno. Os pensadores, eles estavam mais céticos em relação à religião e às teorias antigas. E é nesse contexto que surge, por exemplo, o físico, astrônomo, matemático, Nicolau Copérnico, né? Que ele vai fundamentar um novo tipo de conhecimento. Quando Copérnico formula pela primeira vez a sua teoria heliocentrista, né? Uma teoria que diz que o Sol estaria no centro do universo e não a Terra, vejam bem, eles estavam pensando ainda em todo o universo como o Sol, como os planetas próximos, como os astros. Isso que a gente entende hoje apenas como o sistema solar, né? Mas era o que eles conheciam, que eles tinham alguma noção na época. Ele está falando de um universo, de um sistema fechado, de um universo como um sistema fechado, mas pela primeira vez ele não consegue observar diretamente, vamos dizer assim, que o Sol está lá no centro. Mas ele utiliza de formulações, de cálculos matemáticos para isso. Então, ele está fundando, está fundamentando um novo método de conhecimento baseado em cálculos e hipóteses matemáticas, tá? Não é mais aquele conhecimento igual os antigos tinham, baseado apenas na observação empírica da natureza. Francis Bacon, esse pensador já do início aí do período moderno, ele vai criar um novo método de conhecimento, um novo método científico baseado na indução, o método científico indutivo. O que significa isso? Significa que o conhecimento, ele pode ser obtido através de um acúmulo de experiências, ou seja, o cientista, a pessoa que quer entender a natureza, ela deve sair observando a natureza. A partir de várias experiências que ela coleta, que ela tem, ela pode induzir uma teoria geral sobre elas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né, que pode parecer bobo, mas ele explica muito bem esse método. Um cientista, um observador, ele observa, ele sai à procura de cisnes na natureza. Então, ele encontra um cisne e anota lá e percebe que esse cisne é branco. Encontra o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo, o centésimo, né, encontra mil cisnes diferentes e percebe que todos eles eram brancos. Qual que é a teoria geral que ele pode induzir a partir desse acúmulo de experiências? Que todo cisne é branco, né, que não existiria um cisne negro. Esse acúmulo de experiências, ele seria a fundamentação primeira de toda a ciência da modernidade, que passa a perceber o mundo, né, a formular teorias sobre o mundo a partir dessas, vamos dizer assim, dessas experiências novas. Por último, nós temos o matemático, físico e astrônomo Galileu Galilei, que também é de suma importância para compreender esse novo processo de pensamento renascentista, né, que concebe o universo como algo infinito, porque ele é quem vai formular o método chamado de hipotético-dedutivo, né, um método que buscaria elementos na matemática para a sua fundamentação, porque Galileu acreditou que toda a natureza estaria codificada em números, né, números matemáticos mesmo, e o cientista deveria tentar decodificar isso. E dedutivo porque ela... e hipotético, né, porque ele estaria ali formulando, o cientista poderia formular hipóteses, teorias. Então seria uma teoria sobre a origem do universo que estaria fundamentada na organização, na ordenação matemática do mundo. Galileu Galilei também traz uma noção muito importante que vai ser aperfeiçoada mais tarde por Newton, por Isaac Newton, né, essa noção de movimento sendo aplicado sobre um corpo. Porque se os antigos pensavam que o movimento, ele partiria de dentro daquele corpo, de dentro de um objeto que buscasse sempre algum tipo de perfeição, né, uma semente seria uma árvore impotencial, porque a árvore era excelência, etc, etc. Na modernidade eles estão pensando que o movimento, ele vem de fora, de fora do corpo, de fora do objeto. Então o movimento, ele só pode ser aplicado em um corpo por outro corpo, por outro objeto. Basta a gente pensar nas bolas de bilhar, né, no jogo de bilhar. A bola branca é ela que dá impulso às outras bolas, é ela que faz as outras bolas se movimentarem. Então essa noção de movimento, ela vai trazer também um diferencial para o pensamento renascentista e moderno, porque aqui já está se pensando, já está tendo bem clara essa noção de que há princípios de causa e efeito que estão sempre no mundo, no mundo físico, no mundo natural, no mundo real e nunca em uma realidade metafísica. Com essa concepção moderna, a gente pode entender o universo como um todo constituído de diferentes partes e de infinitas partes. E essas infinitas partes, elas são, elas são tocadas aí, elas são representadas principalmente por uma noção de jogo mesmo, de movimentação entre vários corpos diferentes, né, entre, e que são ali, constituídos, são dotados de movimento e de seus referentes. Porque aqui na física moderna também entra essa noção de referencial, né, se há movimento em um corpo, há movimento em relação a um outro corpo, a um outro objeto que está parado. E aí, gostou da nossa aula? Clique agora no nosso sininho para você não perder aí as novidades, estar sempre acompanhando quando tiver aula nova no nosso canal, quando tiver vídeo novo. Também vocês podem seguir a gente aqui nas redes sociais, tá? Compartilha aí o nosso vídeo à vontade. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, acessem o link que está aqui na descrição. Até a próxima!